Olá pessoal, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula sobre o curso de cálculo numérico nessa parte de aritmética de ponto flutuante. Na aula passada nós ficamos de resolver alguns exercícios para aplicar essa regrinha que a gente deixou aí, que dizia o seguinte, que essa regra é para a gente transformar o número para a aritmética de ponto flutuante. Seja ele positivo ou negativo, vai ter que obedecer sempre assim, 0, o primeiro dígito, o segundo, até um certo dígito, até um certo dígito dt, onde esse t é o número de dígitos do seu número, multiplicado por uma certa base b e elevado a um respectivo expoente que vai estar dentro de dois limites dentro de um limite de expoentes, uma vez que sua máquina computacional tem uma memória finita. Dissemos também que esse primeiro dígito aqui, após a vírgula, ele tem que ser diferente de zero. Então, nos três exemplos que eu peguei aqui, verifique que esses números não estão nesse formato que nós colocamos aqui. Então, para esses números estarem em aritmética de ponto flutuante, temos que transformar para esse formato. Como é que fazemos? Na letra A, nós temos um número na base 10 e nós vamos sempre transformar dessa forma. Perceba, como o primeiro dígito, esse dígito antes da vírgula aqui, perceba que ele é diferente de zero. Então, esse número aqui não está em aritmética de ponto flutuante. Então, como é que transformamos isso aí? Vai ser sempre assim. Assim, zero vírgula. A regra é a seguinte, repete os dígitos, nesse caso, 2, 3, 5, 8, 9. Multiplica pela sua respectiva base, que nesse caso é 10. E eleva ao número de dígitos que vem antes da vírgula. Quantos dígitos vem antes da vírgula aqui? Vem 1, 2 e 3 dígitos. Então, perceba a regra, né? Se você pegar esse número aqui e multiplicar por 10 à terceira, você vai perceber que dá justamente 235,89. Então, mais uma vez, só para a gente relembrar. Vai ser sempre assim. Zero vírgula. Repete os dígitos, que nesse caso foi 2, 3, 5, 8, 9. Multiplica pela base, que é 10. E eleva ao número de dígitos que vem antes da vírgula. Que nesse caso é 3, sendo positivo. Esse número na base 2, na base binária, como é que a gente faz? Do mesmo jeito da letra A. Então, a gente vai fazer assim, sempre assim. Zero vírgula. Repete os dígitos. 1, 0, 1, 0, 1. Lendo da esquerda para a direita, né? Multiplica pela base, que é 2. E eleva, mais uma vez, ao número de dígitos que vem antes da vírgula. O número de dígitos que vem antes da vírgula é 3. Mas como é 3 em binário? 3 em binário vale 1 e 1. Tá? Essa letra C é um número que está na base 10. Mas percebam, né? Já está zero vírgula. Aqui também tem zero vírgula. Mas esse número não está em aritmética de ponto flutuante. Por quê? Porque o D1, esse primeiro dígito que vem após a vírgula aqui, nesse caso da letra C, ele vale zero. E a propriedade diz que D1 tem que ser diferente de zero. Então, para transformar um número que está nesse formato aqui para aritmética de ponto flutuante, nós temos que fazer da seguinte forma. Sempre assim, zero vírgula. Nesse caso agora, você vai repetir os dígitos, vai, mais, de forma que você obedeça a essa regra. Então, quem são os dígitos diferentes de zero que você tem aqui? Você tem 8, 7 e 5. Multiplica pela respectiva base, que é 10. E eleva agora, nesse caso, ao número de zeros à direita da vírgula negativamente. Então, você vai ter três zeros e coloca um negativozinho aqui. Então, recapitulando, gente. A nossa regrinha aí, tá? Você tem, na letra A, o número 235,89. Você vai fazer o seguinte, vai ser sempre assim, zero vírgula. Repete os dígitos, que nesse caso é 2, 3, 5, 8, 9. Multiplica pela respectiva base, que é 10. E eleva o número de dígitos que vem antes da vírgula, que nesse caso é 3. Verifique a letra C, é base 10 também. Só que você tem um número com três zeros à direita da vírgula. Então, você vai fazer zero vírgula, repete os dígitos diferentes de zero, multiplica pela base e eleva o número de zeros que vem depois da vírgula, só que negativamente. E, quando você vai transformar esse número aqui na base binária, você vai utilizar a mesma regra da letra A. Uma vez que você tem um dígito diferente de zero antes da vírgula. Então, você vai fazer da seguinte forma, zero vírgula. Repete os dígitos, que nesse caso aqui é 101,01. Multiplica pela base, que é 2. E eleva ao número de dígitos que vem antes da vírgula, que nesse caso aqui foi 3. Mais 3 em binário vale 1, 1. Por que eu estou colocando em binário? Porque nós estamos na base 2. Nós estamos trabalhando com a base 2. Tá legal? Então, nós vamos estar trabalhando com mais algumas aulas sobre a letra A. do ponto flutuante e vamos ter a oportunidade de trabalhar um pouco mais sobre essas regrinhas aqui. Então, a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver um amigo ou dois que possa gostar desse conteúdo, ou que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilha. Vamos estar disseminando esse conteúdo aí. Se você tiver alguma dica, coloca aí nos comentários, para que a gente possa estar melhorando essas aulas. E eu espero que vocês tenham bons estudos, gente. Fiquem com Deus aí. Fiquem bem. E até mais.